A nova palavra de ordem na área da segurança pública no Piauí é integração. A segurança pública vai estar dividida em 31 áreas integradas de segurança pública, onde em cada área nós vamos saber quem é o responsável, quem vai ser cobrado pelos índices de criminalidade daquela região. O decreto de criação das regiões integradas de segurança pública foi assinado no final da manhã. É uma nova forma de trabalho para garantir mais segurança. O Piauí vai ser delimitado geograficamente em quatro grandes regiões e as polícias civil e militar vão atuar de forma conjunta, integrando delegacias regionais, distritos policiais e batalhões. Teresina vai ter 10 áreas e em todo o estado, 31. A tendência é que a sociedade comece a perceber já de imediato a redução da criminalidade, principalmente que diz respeito a essa criminalidade violenta. E outra diretriz principal da Secretaria de Segurança Pública também é o investimento na aquisição de equipamentos e também na atividade de inteligência. A Secretaria de Segurança Pública agora implementa de maneira formal as AISPs. No interior teremos várias AISPs, áreas integradas, em que a Polícia Civil, a Polícia Militar também, Corpo Bombeiro e também vamos chamar as guardas municipais onde tem essa instituição regularmente instalada no município. Para quê? Para que a gente una forças e combate a criminalidade em todo o estado do Piauí. A nova sistemática deve garantir maior eficiência no atendimento à população. A criação das regiões e áreas integradas consolida o plano de reestruturação da Secretaria através da chamada gestão compartilhada. Não havia uma coincidência entre os batalhões e as delegacias. Então nós estamos criando mais alguns batalhões, como o caso de Barras, como também o da Zona Leste. Nós criamos mais dois batalhões, então cada zona de Teresina vão ter dois batalhões com duas delegacias seccionais, onde nós vamos definir índices de produtividade que serão importantes tanto para os policiais como também para que a população possa cobrar. A população de determinada área, uma zona da capital ou alguma das cidades do interior vai saber ali quem é o chefe de batalhão, o delegado seccional responsável por aquela área e por meio dos conselhos, mensalmente, bimestralmente, sentar junto para discutir a segurança. Porque polícia é parte da política de segurança, mas a comunidade também. Integração entre as forças policiais, integração das forças policiais com os outros poderes, especialmente Ministério Público e Tribunal de Justiça. Investimento forte em dados, em pesquisa, em tecnologia, em inteligência, para a gente poder ter mais eficiência no combate à criminalidade. ouvindo a comunidade, então toda essa lógica das áreas integradas de segurança pública passa por isso e também essa cooperação com as universidades e o investimento social. Notadamente a educação de tempo integral, a educação profissional, o investimento em cultura, esporte e lazer. Também foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Segurança, UESP, UFIP e IFIP para o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para a prevenção de crimes através da inteligência artificial.